Meus Parabéns Vamos comemorar e com harmonia vamos juntos cantar Em sua homenagem a esta linda canção Agradecer a Deus de coração Que Deus abençoe protegendo a sua vida E que você tenha muitas alegrias E com Jesus seja feliz também Pra você cantamos Parabéns Meus Parabéns Você é uma pessoa muito especial Quero lhe oferecer esta canção Pois ao seu lado a vida fica bem mais legal Meus Parabéns Você é uma pessoa muito especial Quero lhe oferecer esta canção Pois ao seu lado a vida fica bem mais legal Meus Parabéns Neste dia lindo São os votos sinceros De seus amigos Meus Parabéns Viva feliz Que Deus continue Te abençoando a si Meus Parabéns Meus Parabéns Você é uma pessoa muito especial Quero lhe oferecer esta canção Pois ao seu lado a vida fica bem mais legal Meus Parabéns Você é uma pessoa muito especial Quero lhe oferecer esta canção Pois ao seu lado a vida fica bem mais legal Meus Parabéns Você é uma pessoa muito especial Quero lhe oferecer esta canção Pois ao seu lado a vida fica bem mais legal Meus Parabéns Meus Parabéns